O Inter começa, nesse domingo, uma mini Copa Sul-Minas. Isso porque enfrenta hoje o Cruzeiro no estádio Beira-Rio e, daqui três dias, na quarta-feira, enfrenta novamente o Cruzeiro no Mineirão, em uma das partidas atrasadas do Campeonato Brasileiro devido a toda aquela situação da enchente. Então, o Inter vai ter, em três dias, dois confrontos contra o mesmo adversário. E, bom, é inegável. O Cruzeiro vive um momento melhor do que o Internacional, tanto desportivamente quanto animicamente. Afinal, o Cruzeiro hoje joga mais do que o Inter e acabou de passar pelo Boca Juniors, que está certo. Não vive o melhor momento, não é nem de perto, hoje, aquele Boca Juniors que a gente conhece, que dava medo em todo mundo, mas não deixa de ser o Boca. Não deixa de ser uma das equipes mais tradicionais do futebol sul-americano. E o Cruzeiro, então, eliminou eles da Copa Sul-Americana e agora avançou para as quartas de final da competição. Então, estes são os grandes problemas que o Inter vai enfrentar hoje. Uma equipe muito motivada e que vem muito bem. E mais, é uma das sensações do Campeonato Brasileiro. Só que o Inter tem alguns trunfos importantes para essa partida. O primeiro deles, obviamente, é jogar em casa. O Inter vai jogar diante da sua torcida. Óbvio, não se espera um grande público pelo fato de o Inter não estar bem. É natural que a torcida não vá em peso, mas, mesmo assim, o Inter estima 17 mil torcedores no estádio Beira Rio. O segundo ponto, que serve como um trunfo, pelo menos ao meu ver, para essa partida, é que o Inter chega melhor fisicamente para esse jogo. O Cruzeiro vem dessa classificação difícil contra o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana. Enquanto o Inter teve mais tempo para treinar, já que o Inter está eliminado, infelizmente, de todas as competições. Então, a gente pega um Cruzeiro que está no seu limite físico por ali e um Inter que está descansado, que teve tempo para trabalhar, que teve tempo para treinar. Então, ao meu ver, esse é outro trunfo que o Inter tem contra esse bom Cruzeiro, uma das sensações do Campeonato Brasileiro nesse momento. E o último trunfo para esse jogo é meio sobrenatural, torcedor colorado, que é a lei do ex. O Inter tem o Wesley como titular. O Wesley, que não jogou nada no Cruzeiro, tem uma passagem apagadíssima por lá. Mas o Inter, um dos principais jogadores do time, participou de 44, segundo o Globo Esporte, 44% dos gols do Internacional desde que chegou. Então, tem sido muito importante. Quem sabe a gente vê um Wesley muito motivado em campo para provar algo mais, não somente para a torcida do Inter, como já vem provando, mas também para o Cruzeiro, qual ele foi vaiado, foi xingado e foi corrido de lá. Pode acontecer. Se tem uma coisa que a gente sabe que funciona no futebol brasileiro, é a lei do ex. Enfim, o Inter tem alguns trunfos importantes, ao meu ver, para essa partida contra o Cruzeiro na noite de hoje, às 19h, no Estádio Beira-Rio. E como eu também falei contigo essa semana por aqui no canal, o técnico Roger Machado tem um grande benefício, digamos assim, acontecendo, que é o departamento médico sendo limpo. Ele está muito próximo de ter o time ideal do Internacional, ter o 100% daqueles jogadores que realmente vieram para ser titulares do Inter. E há uma dúvida para a noite de hoje que está sendo muito cogitada na imprensa, que é em relação ao ataque do Inter. Ener Valência ou Borré? Isso porque, conforme alguns colegas informaram, o Ener Valência, inclusive, treinou boa parte da semana entre os reservas. Afinal, ele está numa baixa, ele não está bem psicologicamente, a gente vê claramente isso. É um jogador sem confiança, mas que já mostrou em outros momentos que ele pode muito mais. E eu não vou entrar aqui naquela, ao meu ver, naquela ladainha de que o Ener Valência é ruim, é perna de pau, é peladeiro. O histórico dele já mostra que não. Antes de vir para o Inter, foi um dos maiores artilheiros de futebol europeu. Tem seis gols em Copa do Mundo. No próprio ano passado, foi muito importante para o Internacional, porque muita gente lembra dele naquela semifinal que perdeu, sim, muitos gols contra o Fluminense, mas se esquece que o Inter só chegou naquela semifinal por causa dos gols decisivos dele nas fases anteriores. Então, um jogador que já mostrou seu potencial e, inclusive, mesmo em baixa, é o artilheiro do Inter nessa atual temporada. Só que não vem bem, é óbvio. Então, conforme alguns colegas que estavam nos treinos dessa semana, o Ener Valência chegou a treinar como reserva, justamente para o Roger tentar preservar ele um pouco. Afinal, vem sendo vaiado, a torcida está sem paciência com ele. Em casa, com a torcida no cangote, se ele errar uma, duas vezes de novo, a vaia vem de novo, o psicológico pode ir lá para baixo. Então, o Roger chegou a treinar ele como reserva e somente o Borré como titular. Até aí, esse era o plano. O Ener Valência como reserva hoje, começando, então, no banco. Só que, nos últimos treinos dessa semana, o Roger treinou com o Borré e Valência lado a lado. Então, assim como o Valência treinou durante a semana, lá no início da semana, como reserva, agora, nessa reta final, treinou como titular, treinou ao lado do Borré. Então, essa é a dúvida que nós teremos até o horário da partida. Se o Valência vai ser preservado das vaias, vai ser preservado com uma peça de reposição por segundo tempo de muita qualidade, ou se realmente vai começar ao lado de Rafael Borré. Se me falassem, no início do ano, que nós teríamos Ener Valência no banco de reservas, eu daria risada da pessoa. Diria que é loucura, que, obviamente, o ataque do Inter é Borré e Valência. Afinal, o Borré estava chegando para fazer essa dupla poderosa de ataque ao lado do equatoriano. Mas há essa possibilidade, há essa dúvida até o horário da partida. Mas, dado todo o contexto de o Inter ter quase todos os titulares à disposição, de estar jogando em casa, de pegar um Cruzeiro que não está 100% fisicamente, que teve partida importante durante a semana, que desgastou demais jogadores. Um Cruzeiro que a tendência é poupar alguns atletas, não o time inteiro, mas poupar alguns atletas devido ao desgaste, é obrigação do Inter vencer. Não tem outra história. Porque, assim, se o Inter pega, por exemplo, um Flamengo no Estádio Ibera-Rio, que tem um dos melhores elencos do país, pega um líder Botafogo no Estádio Ibera-Rio, botendo a fase do Inter, até poderia vir aqui e dizer, olha, hoje o empate está bom. E, convenhamos, dado o futebol atual do Inter, infelizmente é isso. Mas o Inter pega um Cruzeiro, que embora seja uma das sensações do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro nesse momento, não tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Um Cruzeiro que, sim, é um bom time, é um time bem treinado, mas vem desgastado fisicamente, enquanto o Inter, teoricamente, está 100% fisicamente. Pega um Cruzeiro que deve poupar alguns jogadores, enquanto o Inter deve ter quase todo o time à disposição, o Roger deve ter quase todos os atletas à disposição. E o Inter, em meio a isso tudo, pressionado, precisando vencer para ter confiança e também passar confiança ao seu torcedor. Então, não há outra resposta, não há outra justificativa. A obrigação do Inter Nacional, na noite de hoje, é vencer. Dado todo o contexto, dada toda a pressão, dado tudo o que envolve esse jogo, o Inter é obrigado a vencer, não tem desculpa, não tem que pensar, ah, mas o Cruzeiro está jogando mais, tá, mas tem todo esse contexto envolvido. Então, a obrigação do Inter, do técnico Roger Machado e de seus comandados, é vencer na noite de hoje. E quando eu falo vencer, não é nem vencer jogando bonito, porque o Roger mesmo já disse que a bola está queimando no pé, que devido à pressão, o Inter não vai jogar bonito. Mas vencer, como a gente disse por aqui, meio a zero está valendo. Afinal, o Inter vende uma derrota vexatória para o time lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, tem a obrigação agora de compensar em casa e vencer o bom Cruzeiro. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero o teu comentário por aqui. O que que tu espera para a partida de hoje? Qual o teu placar para o jogo de hoje? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E nós ultrapassamos a marca de 22 mil inscritos por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está chegando. E se tu não conheceu o canal ou ainda não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.